A luz é a luz doente, não há um batal, meu marido é tão brilhante, prazer sua volta recolhada, e você transforma dentro desse ponto imortal. A luz é a luz doente, não há um batalha, e você transforma dentro desse ponto imortal. Glória ao eminheiro historiador, assim cantamos, é seu amor. A luz é a luz doente, não há um batalha, e você transforma dentro desse ponto imortal. A luz é a luz doente, não há um batalha, e você transforma dentro desse ponto imortal. A luz é a luz doente, não há um batalha, e você transforma dentro desse ponto imortal. Glória ao eminheiro historiador, o mostro deste grande brasileiro. Em beleza vai ainda mais, o cenário do Rio de Janeiro, o São Paulo. A luz é a luz doente, não há um batalha, e você transforma dentro desse ponto imortal. Glória ao eminheiro historiador, assim cantamos, é seu amor. Glória ao eminheiro historiador, assim cantamos, é seu amor. Glória ao eminheiro historiador, assim cantamos, é seu amor. Glória ao eminheiro historiador, enfim, capitab德. Glória ao eminheiro historiador, assim cantamos, é seu amor. Glória ao eminheiro historiador, então a luz é minha mixta. Glória ao eminheiro historiador, atrás do eminheiro indignico IIlyn, com glitterção, people ininheiro historiador, ou heroísseładista, Glória ao eminheiro, saiba ao eminheiro Eagle uro, entre trous os solidar e maquinário exceptu way for tamanho leves dolocks, Música Música